Não, eu ia perguntar, tipo, tu que chegou, digamos assim, num patamato mais alto com bandas, assim, de tocar em lugares grandes, o que que influencia mais? É networking do cara mesmo ou a grana investida? O talento. Não, eu acho que é um complemento de tudo isso, né, velho? É o network, é o talento, tá ligado? É a grana, porque com a grana tu vai estar preparado na oportunidade, tu vai ter mais sorte, né, mano? Tá ligado? E o network também vai te dar mais chance de ter sorte na tua carreira, tá ligado? Então é um complemento, né, mano? A tudo tem que andar equilibrado, mas eu acho que a arte tem que estar sempre, apesar de estar equilibrada, tem que estar sempre, né, regiando a parada toda, tá ligado? É que tem muita banda boa aqui na história, né? Tipo, os caras realmente são bons e, tipo, falta talvez grana em networking. Exato. Exato. Cara, tem muito talento aí, muito foda, né, por aí. E, cara, aqui no Grande do Sul eu tive a oportunidade de conhecer muita gente incrível pela faculdade, né? E... Muita gente muito boa, mano, muito boa, mas que às vezes, tipo, ele não mostra só a arte pro mundo, tá ligado? Ou não sabe muito bem como fazer isso com a internet, e hoje em dia abrange tantos conhecimentos, né, pra gente conseguir fazer a nossa música. Não é só ir ali fazer a música e soltar pro mundo, apertar um botão, né, mano? Abrange tantos conhecimentos que o cara tem que... Tem que saber, velho. Tem que saber o caminho, assim, pra fazer a música atingir o maior número de pessoas, né? E tem muita gente muito talentosa que é uma balança, né, velho? O cara é muito, muito talentoso, mas daí na balança ali do marketing, né, dessa parada toda que envolve depois do pós, ele deixa a desejar um pouco, né? Ficar desequilibrado, tá ligado? E conheci muita... Muita gente muito fera, assim, musicista, músicos eruditos, tá ligado? Uma galera erudita, fantástica e, pá, uma galera incrível, assim, que mereciam ser, tipo, as pessoas com toda a atenção da mídia, assim, na música, tá ligado? Uma galera que vive a música mesmo de verdade, assim.